Quem faz a voz, cara? É igual a sua voz lá do... Eu não serei igual a sua voz. Antes de você assistir esse corte, eu te convido a seguir o meu segundo canal que está aí na descrição do vídeo. O Zacatus, ele está falando o seguinte, Zacatus, olha que nome interessante. O que o Monark achou da animação dele feita pelo André Guedes? Eu acho genial, cara. Qual? O André Guedes é o... Não, eu sei, mas como que foi a animação? Eu não lembro. Ele fez... Tem várias. Tem várias, né? Ele criou um segmento que é o Limbo dos Cancelados, tá ligado? Eu vi, eu vi, eu vi. Cara, é muito bom, mano. É muito bom. E ele faz muito rápido. Acontece uma polêmica. No mesmo dia, ele já fez a animação. Cara, como que ele faz isso? Quem faz a voz, cara? É igual a sua voz lá do... Eu não sei. Ah, eu concordo. É igual a sua voz. Não concordo. Tem risada, mano. Tem risada. Tem risada demoníaca também, né? Tem risada mesmo. Que risada, mano. Tem risada de velho, né, cara? É mesmo. Não, é muito bom. E ele é um cara que demonstra, através das suas animações, o quão ridículo é a cultura do cancelamento. Eles batem em todo mundo, né? Por isso que eu gosto, entendeu? Tipo, eu não acho que ele tá me batendo quando ele faz aquilo. Ele mostra o quão ridículo é o que eu tô passando. Tem. Eu gosto muito das animações dele. Mas eu acho muito foda as animações dele. É muito bom. A galera vai lá ver. É tudo político, né? Mas eu acho que ele capta o sentimento da... Tem um do Arthur, do Mamãe Falei, que ele foi caçado, certo? Certo, certo. Aí chega lá pra caçar ele. Quem tá caçando ele? É o Jack Stripador, o Voldemort, tá ligado? O Darth Vader. E todo mundo fala, não, esse cara aí, vixi. Esse cara é... É mal, é mal. Esse cara é muito pior que ele dando lição de moral, né? Que é o que aconteceu. Ah, velho, finalmente eu dei pra me defender, velho. Por isso que eu gosto muito das animações dele. Eu acho que ele passa o que tá acontecendo de uma maneira leve. O humor é uma fase... É um modo de você... Você atacar o problema. Você nem percebe, né? Exato. A galera não entende o que você tá fazendo ali, mas entra na conversa. O recado é passado, cara. Você gosta de paçoca?